O toque de banguela. Eu escuto o toque de banguela tendo uma acentuação muito interessante que o diferencia, por exemplo, do toque de angola. O toque de banguela, solfejando, ele ficaria chidondim, 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 um chiado, um solto e um preso. Recentemente eu fui solfejar o toque de angola também dentro do meu estudo do toque de banguela e percebi que eu não conseguia solfejar da mesma forma. O que acontece aí? Por exemplo, se eu for solfejar o toque de angola, chidondim, chidondim, banguela, chidondim, chidondim. Você consegue perceber que até ao solfejar, tenta aí, é diferente? Ah, então eu vou fazer o toque de angola com um chiado só. Vamos ver? Chidondim, chidondim, faz o toque de banguela agora. Chidondim, chidondim, chidondim. Então a forma que eu interpreto e que eu escuto este toque executado pelo mestre Bimba é que ele acentua, ele traz um acento no toque de banguela, por exemplo. Então quando a gente fala assim, ah, o toque da capoeira é cheio de nuances, porque o seu ouvido já percebeu que determinadas batidas têm intensidade no som diferente que outras, que eu interpreto como sendo esses acentos.